Olá Terráqueos, este é o canal Além dos Greys, transmitimos do espaço o que para vocês é de outro mundo. Hoje em Além dos Greys, vamos falar sobre o enigmático crânio da Bulgária. Esta relíquia fascinante foi encontrada nas montanhas de Rodolp, na Bulgária. Assim é chamado este crânio, porque ninguém sabe o que é ou aonde está atualmente essa estrutura óssea. Tudo o que podemos dizer é que ele se parece com o crânio de uma criatura muito incomum. Parece que foi tirado de um filme de ficção científica. Esta relíquia foi encontrada por um homem, que afirmou ter recebido as informações para achá-la em um sonho. De acordo com o relato de seu descobridor, cinco humanoides em ternos amarelos, lhe mostraram o lugar onde ele deveria cavar para achar o crânio. Atendendo prontamente o chamado, o homem descobriu este pequeno crânio enterrado ao lado de um objeto de metal elíptico. O crânio é tão pequeno quanto o crânio de um bebê humano. Mas apesar de seu tamanho, possui mistérios suficientes para deixar qualquer um de cabelo em pé. Este crânio misterioso é muito mais fino e mais leve do que o oço humano. Pesa apenas 250 gramas. E possui seis cavidades, indicando um número incomum de olhos ou, talvez, diferentes órgãos sensoriais. O diretor do Museu de Paleontologia de Aschenovograde teve a chance de examiná-lo e disse que não se assemelha a nada que ele já tinha visto. Antes que estudos mais aprofundados pudessem ser realizados, o crânio encontrado na Bulgária desapareceu, misteriosamente. Fontes envolvidas diretamente com o importante achado arqueológico, relataram visita de estranhos homens de preto. Com atitude ameaçadora. Seria este mais um dos muitos casos de acobertamento? Qual a intenção desta conspiração em escala global? Do que eles têm tanto medo, afinal? E você, já ouviu histórias sobre achados estranhos perto de sua casa? Conhece algum mistério que gostaria de compartilhar? Não deixe de registrar sua opinião nos comentários abaixo. Esta é uma transmissão secreta. Incentive nosso trabalho. Clique em gostei e inscreva-se no canal Além dos Greys. Transmitimos do espaço o que para vocês é de outro mundo. Até o próximo contato.